Olá, paz e graça, eu sou o professor Rafael Brito e mais uma vez aqui a opinião do professor, mensagens que vocês mandam para mim, perguntando, pedindo para que eu possa opinar em algumas realidades da sociedade e da igreja. Bom, chegou para mim a situação da Ana Hickman, esta apresentadora de televisão e modelo, que foi agredida pelo seu esposo e por causa disso surgiu uma grande avalanche de denúncias aqui, seja na internet e na mídia. Hoje só se fala disso. Primeira coisa importante entender que essa situação é uma situação que já vem se alastrando há muitos anos. Eu fui dar uma olhada no histórico da Ana Hickman e vi que ela casou ali com 16 a 17 anos com esse senhor Alexandre, procurando uma emancipação de casa para sair da sua própria casa e aí, a um determinado momento, ela começa a crescer, seja na carreira de modelo, depois de apresentadora, se tornou a celebridade que é hoje. Aquilo que acontece é que ao longo desse tempo todo, o seu marido sempre foi uma pessoa muito possessiva e também a subjugava em um relacionamento abusivo. E talvez você está perguntando para mim, Rafael, por que você está tratando desses temas? Eu quero que você fique até o final porque eu tenho uma mensagem para entregar para você. Essa história da Ana Hickman tem muito a nos ensinar e, sobretudo, a você, mulher, que passa por uma situação muito difícil junto a homens, ao seu marido, a pessoas abusadores e violência doméstica. Tá certo? Eu vou colocar um vídeo aqui só para que você veja e, a partir desse vídeo aqui, nós vamos conversar e, à luz também da doutrina da igreja e do evangelho, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Veja aí o que diz esse vídeo. Eu vou falar, a última vez que eu vou falar para você, nunca mais, nunca mais, eu vou... Pode, deixa eu te falar só na frente, agora vem a frente. Ah, eu não vou brigar comigo aqui, primeira coisa. Não, eu não estou brigando. Ah, não, você está o que? Surpreendo. É só assim, vamos falar, vamos falar. O que você disse que ia acontecer em casa? Que eu ia reformar o jardim inteiro. Ok, para aí. Eu menti? Isso é uma obra. Ah, vá! Isso não é uma reforma. Reforma, obra, tudo a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, nós já fomos bem pobres, a gente sabe o que é uma reforma, é uma trinca, uma obra, é uma parede. Não é uma parede, isso aqui é jardim, paisagismo. Eu levei um ano para fazer isso. E o santo do Murilo é que ele topou fazer essa obra comigo. Você não escolheu o problema? Não, ele é a solução. O Murilo é a solução. O Murilo é vítima, deixa ele fora. Não, só para te falar, sabe qual é o maior problema nosso agora? Primeira coisa que você vê aqui, é um programa de televisão, foi uma série que apareceu no programa da própria Ana Rickman. Eles estavam arrumando o jardim. E você percebe o modo como ele se aproxima violentamente dela. E, gente, ele está diante das câmeras, diante das pessoas. Imagina o que não faz isso quando não tem ninguém com a porta fechada em quatro paredes. Só Deus sabe o que essa menina passou ao longo desse tempo todo. Mas essa história traz para nós um alerta. E eu quero, sendo que o meu público, a maioria de vocês, a maioria é mulheres, eu quero dar um alerta a vocês. Chegou o tempo em que nós temos que, enquanto missionários, enquanto igreja, dar a você também o parecer daquilo que a igreja pensa. Porque você não pode se sujeitar a uma pessoa como essa, que te maltrata, que te joga para baixo, que o tempo inteiro escala em cima de você e não assume a missão que recebeu. De novo, isso está ligado ao bendito pecado original. Lembra quando aconteceu da serpente seduzir Eva? Adão, a palavra é muito clara em dizer que Adão estava com ela. Ela não foi seduzida sozinha. É por isso que, na palavra, o apóstolo Paulo, a quem muitos julgam, dizendo que era machista, vai dizer que por um só homem o pecado entrou no mundo. Quer dizer, é pelo homem que entra o pecado no mundo, não é pela mulher. Essa é a ideia. Por quê? Porque o homem é o responsável do lar. Ele é aquele que é o guardião contra os perigos. Mas nós vemos que, a partir do momento em que Deus confronta Adão e pergunta para ele por que ele comeu do fruto com Eva, ele diz, eu comi porque ela me deu. Então, veja, essa falta de responsabilidade, essa falta de cuidado e, ao mesmo tempo, de proteção a qual o homem recebeu da parte de Deus a missão de fazê-lo. Nesse sentido, é muito forte poder compreender isso. A igreja, ela já há muito tempo vem tratada sobre violência doméstica. O Papa Francisco, ele, numa mensagem do dia 2 de janeiro de 2022, ele diz assim, já chega. Machucar uma mulher é ultrajar a Deus. De fato, a violência doméstica, segundo aquilo que o Papa fala nesse pronunciamento, é quase um ato satônico. Ele diz assim, uma mulher que havia sido espancada pelo marido e que os homens que cometem violência contra mulheres se envolvem em algo quase satânico. Ao mesmo tempo em que Francisco deixou claro que o sacerdócio é reservado aos homens, em uma pergunta aleatória, porque sempre vem essa história na igreja, o Papa está dizendo, não se toca numa mulher. Não se bate jamais em uma mulher. Por que não se bate em uma mulher? Não se bate em uma mulher porque a mulher, ela é o receptáculo da vida. E a mulher também é sagrada. Lembremos que Cristo nasceu de uma mulher. Como você, como eu, nós nascemos de uma mulher. O útero de uma mulher, uma mulher, ela é intocável. E nós vemos hoje no mundo a banalização dos relacionamentos, seja na parte sexual, seja na parte emocional, seja na parte afetiva. Quantas mulheres que eu acompanho, que eu conheço, que estão vivenciando no namoro um relacionamento abusivo e não conseguem se desvencilhar. Gente, o marido da Ana Hickman, segundo as reportagens aqui, ele tinha uma procuração 100%, ele podia fazer o que ele quisesse com o patrimônio da Ana Hickman. A tal ponto que ele desviou 40 milhões, tem uma acusação de 40 milhões de reais que ele desviou. E tudo isso é algo assim que nos espanta e que nos traz uma tristeza de ver algo nesse sentido acontecendo. Mas, infelizmente, chega um momento em que você não sabe mais o que fazer. Você tem aqui um pronunciamento dela, dela chorando. Eles passaram junto por coisas grandiosas. Teve aquele atentado que teve contra ela, onde o cunhado a defendeu e matou o agressor. Mas, mesmo assim, o marido continua sendo essa pessoa agressiva com a sua mulher. Bom, dito isso, o que a Bíblia diz sobre violência doméstica? Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, na carta aos efés, capítulo 5, diz assim. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. É a primeira frase. Sujeitai-vos uns aos outros. Ele está falando para quem? Para a assembleia, mas está falando direcionado para quem? Para o marido e para a mulher, para os esposos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Veja. Veja. Continua. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeito a seus maridos. Aí, vai para o marido. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja. Há um determinado momento, e esse é o problema das interpretações erradas da Bíblia, muitos usam essa palavra para dizer que Paulo está dizendo que a mulher tem que ser submissa, empregada, serva do marido. Não é isso. A submissão está numa comunhão de compreender que o marido, que o homem, ele é o provedor do lar. Mas, Paulo não está falando com as mulheres aqui. Paulo está falando diretamente com os maridos. Ele está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Ele diz, marido, você que é o chefe de casa, você que é o cabeça da casa, dê a sua vida como Cristo deu a sua vida pela igreja. Esteja disposto a amar a sua esposa até o fim, amando-a, entregando-se a ela, cuidando dela, protegendo ela, não a agredindo. Infelizmente, essa palavra foi usada ao longo do tempo para justificar o machismo e a agressão, muitas vezes, que acontece na casa. E eu estou fazendo esse vídeo para falar com você, você que tem passado por situações assim, há anos, não se sujeite mais a isso. Escute, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um sacerdote, se você é evangélico, procure o seu pastor. Mas não se submeta a essa situação de violência. Agora, no mundo evangélico, explodiu o caso da cantora, da pastora Sara Mariano, que foi queimada viva pelo seu marido. Porque já sofria também violência doméstica, tem todas as acusações ali, que eu não vou entrar no caso. Mas não se faz, não se toca em uma mulher. Gente, eu cresci, eu me lembro quando eu tinha idade de três anos, minha mãe, ela conviveu com um homem. E eu tenho essa idade, essa idade mental na minha cabeça, da minha mãe sofrendo uma agressão por aquele seu namorado, que é o pai do meu irmão hoje. Hoje, graças a Deus, eles não estão juntos mais há muitos anos. Mas minha mãe grávida, sofrendo agressão. Eu cresci com uma raiva imensa. E eu disse um dia, eu ainda irei falar contra essa história. Veja, um homem jamais, ele pode tocar em uma mulher. Então, essa história nos espanta. Sim, espanta todo mundo. Por quê? Não é só porque a Ana Hickman é uma pessoa famosa. E claro, por ser famosa, claramente, dá uma projeção maior. Mas isso é um questionamento. Para uma sociedade que hoje maltrata as mulheres, em todos os sentidos da palavra, destrói o casamento. E os homens, hoje em dia, a grande preocupação que tem hoje em dia, quando eu encontro algumas meninas amigas, que querem, esperam em Deus, o seu José, é que elas dizem, os homens hoje em dia não querem fazer o papel de homem. O homem hoje em dia quer só se aproveitar da gente. Seja de cunho sexual, afetivo, enfim. Se você tem um relacionamento abusivo, procure ajuda. Se você tem sofrido violência doméstica, denuncie. Se alguém falou para você, não, você tem que rezar e salvar seu casamento. Primeiro denuncie, depois você procure salvar seu casamento. Porque ninguém toca em uma mulher. Não deixe que ninguém jamais, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, se colocando como alguém que fala em nome de Deus, não cuidar de você e falar que você tem que salvar seu casamento. Não, não admita isso. Que esse vídeo seja libertador para você. Você, minha querida, que está sofrendo por isso, que já passou por isso, seja feliz. Procure ajuda. Não permita que ninguém toque um fio do seu cabelo, porque você é princesa. Você é amada por Deus. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives aqui de segunda a sexta-feiras, rezando com o poderoso Terço dos Anjos. E deixe aqui nos comentários também o seu depoimento, aquilo que você sente, aquilo que você viveu, também dessa história. Amém? Deus te abençoe poderosamente. E o Deus da vida, o guarda que não dorme, possa proteger e guardar a sua vida. Lembre-se, você é princesa. Você é amada por Deus. Amém. 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 Amém.